Você que é juventino, responda rápido aí. Em que ano o Pão de Açúcar patrocinou Juventus? Juventus, Juventus, eu estou aqui Vamos torcer juntos, Juventus, pra daqui nunca mais sair Olá pessoal do Manto Juventino, tudo bem com vocês? É, eu perguntei qual foi o ano que o Pão de Açúcar patrocinou Juventus. Claro que foi meio pegadinha, né? Foi meio sacanagem da minha parte. Porque em 2006, realmente, o Pão de Açúcar patrocinou Juventus. Foi até uma parceria, né? Inclusive tem um vídeo aí mostrando um pouquinho da história disso, até a camisa da Nike que o Juventus usou, veja aqui. Mas em 98, o Juventus usou o patrocínio da Eletro, que era uma loja, uma rede de lojas de eletrônicos e tal. Ah, mas não é Pão de Açúcar, não está escrito Pão de Açúcar. Bom, mas essa empresa aqui, ela era uma empresa pertencente ao Grupo Pão de Açúcar, né? A Eletro surgiu nos anos 40, com o nome de Eletro Rádio Brás. Somos soldadinhos, Eletro Rádio Brás. Nosso batalhão vai esmagar a inflação. Iniciamos a grande batalha. Somos soldadinhos, Eletro Rádio Brás. Mas com o tempo ela foi crescendo e se tornou uma rede de lojas de eletrodomésticos com esse nome de Eletro Rádio Brás. E nos anos 70 eles inauguraram as primeiras grandes hipermercados deles em São Paulo, que se chamavam Baleia, né? E esse nome Baleia eles criaram para concorrer com o Jumbo, que era um elefante. O Jumbo era o símbolo, o mascote dos hipermercados do Grupo Pão de Açúcar. Então, quando o Pão de Açúcar comprou a Eletro Rádio Brás, ela transformou essa empresa em Jumbo Eletro. E, bom, depois com o tempo se tornou só Eletro, né? E depois a Eletro até sumiu do mapa. Eletro já não existe mais. Mas aqui em 98 existia, olha só. Então, foi um patrocínio de uma empresa do Grupo Pão de Açúcar, né? Essa camisa da U Sport, que pra mim, na minha opinião aqui, é a camisa mais bonita que o Juventus já teve, esse modelo aqui. Essa camisa foi utilizada em 97 e 98, tá? Não foi os anos completos. Foi uma parte de 97 e uma parte de 98. Essa marca U Sport aqui é uma marca, se não me engano, alemã. Uma marca que é bem mais conhecida por fazer luvas e acessórios e camisas pra goleiros, né? Nas costas aqui, uma coisa bem chamativa que é esse quadradão aqui, esse box branco. O que acontecia é que aqui nas costas havia o logotipo da Estação do Sport, que era uma loja de esportes aqui, de artigos esportivos aqui na Moca, né? Mas, como era necessário colocar o nome do jogador, né? A numeração era fixa e tinha que colocar o nome do jogador, porque o Campeonato Paulista tinha algumas dessas exigências aí na época, né? Então, eles tiveram que fazer uma adaptação aqui. E essa camisa aqui, ela tem uma história legal também, que esse modelo foi utilizado num jogo que nós temos na imagem aí, Juventus e Portuguesa, na Javari, né? Na rua Javari. O jogo que marcou a estreia do Evair com a camisa rubro-verde. Ele acabou perdendo um pênalti e o Juventus venceu esse jogo por 1x0, né? Então, temos aí um registro fotográfico dessa camisa sendo utilizada em jogo, camisa utilizada no Campeonato Paulista de 98. Bom, com esse artefato que o Silvio criou aqui, e tem que patentear esse, vão roubar a nossa ideia aqui. Agora sim dá pra ver tudo com detalhes, né? Isso aqui é ideal pra essas camisas largas, essas camisas dos anos 90, que eram muito largas mesmo. E agora sim dá pra ver tudo direitinho, aqui esticadinho, pra você, o patrocínio do Eletro, né? A empresa que patrocinou o Juventus em 98. Nas costas também dá pra ver muito bem agora. Também tranquilo aqui. Patrocinador Estação do Esporte, número 15 aqui. Esse tecido aqui, ele é aquele balãozinho, né? Que a gente fala. O mesmo tecido daquela camisa da Finta, inclusive. Bom, aqui tá a camisa branca daquela coleção. É uma camisa que era bem interessante, bem diferente, porque ela tinha uma cruz aqui, uma cruz meio nórdica, né? Aquela cruz que é mais tortinha pro lado aqui. Dentro da cruz, coube aqui, encaixou bem, né? O patrocínio ficou bem aqui. Coisa que não aconteceu com outros patrocinadores que usaram naquela época, ficaram mais tortos, mais fora, né? E claro que sem o patrocínio ficaria muito mais bonito, né? Nós vamos mostrar aqui pra vocês melhor a camisa. É uma das camisas mais legais também, modelos mais legais reserva que o Juventus já teve. Você vê que na camisa Grenal, o Juventus não é muito de fazer muitas maluquices, né? De fazer muitos desenhos exagerados, exóticos, diferentes. Na camisa branca, ele tem um pouco mais de ousadia, como o caso dessa aqui, né? A gente vê também que o tecido é bem bacana, com esses brilhantes aqui, com o logotipo da U Sport, aqui, por toda a extensão da camisa, bem anos 90, né? Aqui nas costas também, número 22, número fixo. E aquele mesmo problema que aconteceu com a camisa Grenal, o patrocínio da Estação do Sport que está aqui atrás, até você consegue ver um pouco, ele passou um pouco aqui ainda a tinta, né? Ele teve que ser coberto e foi inserido um novo patrocínio, pequeno, com o nome do jogador aqui em cima. No caso aqui, ela é Josimar, o jogador que usava 22 em 98. Essa camisa aqui é de 98 também. Bom, nossos aparatos tecnológicos aqui estão sendo utilizados também na camisa branca, né? A história da Eletro nós já contamos aí. Aqui sim, agora sim, você consegue ver com clareza aqui a cruz, né? A cruz nórdica que o Juventus utilizou nessa camisa. A U Sport com o símbolo bordado aqui, Grenal, fundo Grenal, muito bonito. E o patrocínio que encaixou perfeitamente aqui no tamanho, né? Isso aqui foi uma sorte que deu. Aliás, até ficou faltando um pouquinho aqui. Mas outros patrocinadores dessa época não tiveram a mesma sorte, ficaram meio desencaixados. A camisa realmente foi feita pra não ter patrocínio, né? É uma camisa que perde muito dos seus defeitos com o patrocínio aqui. Mas aqui até ficou harmônico, né? E aqui tá o tecido bonito, aqui com vários símbolos da U Sport ao longo da camisa inteira. Tem aqui alguns danos na camisa de jogo, não tem como não ter. E tá aí então a camisa de jogo de 98, utilizada no Campeonato Paulista de 98. Então esse foi o vídeo de hoje. Se inscrevam no canal, ativem as notificações, curtam o vídeo. E não se esqueçam também de seguir a gente nas redes sociais. Tem muita coisa legal chegando. E com certeza vocês vão gostar. E se vocês gostam de camisas, fiquem aqui no Manto Juventino. Até mais.